A CIDADE NO BRASIL 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 E parando e voltando, a gente segue se amando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sei que queremos mais Se ela me mata embora, eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama até beijo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falta pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo Desejo, é sonho, é ternura O casal que se ama até beijo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falta pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Quando o sábado é assim, eu me lembro que nós morremos É o dia mais difícil sem você Outra vez a vida me chamam pra algum lugar Outra vez eu não sei direito o que vou falar Quando eu quero explodir no tempo, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranca solidão O mundo sem ela também é vazio O mundo sem ela também é vazio O mundo sem ela também é vazio Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer E eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão E pra tudo não vai sair de emoção Seu vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós Quero discutir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranca solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu te arrendei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Que tratava sem emoção Se o vazio que vem depois Não me faz lembrar que nós morríamos Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Que tratava sem emoção Se o vazio que vem depois Não me faz lembrar que nós morríamos Nada Mais um porta agora Você foi embora Eu fiquei tão só Seguro Sem saber meu ovo Eu não me acostumo Sem você aqui Se vale ter tudo na vida De vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De vale ter tudo na vida De vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso amar quem quiser Mas nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés Que vale ter tudo na vida Que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De vale ter tudo na vida De vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais de um calor Sei, outro alguém te ama Pensa que você já me esqueceu Mas, ao sentir o perto Tudo é tão deserto Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Não tenho mais teu carinho Não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu carinho Legenda por Sônia Ruberti